E hoje às quatro horas da tarde teremos sessão plenária do Senado. Vamos ver então como está a pauta de votações aqui no telão. Bem, o primeiro item é a medida provisória que prorroga medidas do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Também pode ser votado o projeto sobre contribuições de entidades beneficentes à Seguridade Social. E também, agora sim, um projeto sobre o controle de qualidade de medicamentos já registrados pela Anvisa. E está na pauta, finalmente, a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer.